Olá, muito bom dia pra vocês, tá começando o Bom Dia Assembleia desta segunda-feira, hoje dia 5 de fevereiro de 2024. Vamos agora aos destaques desta edição. A obra de rebaixamento da Avenida João 23 deve ser concluída em julho deste ano. Muito importante essa obra de 46 milhões. Então as obras estão a todo vapor, fundamental pra mobilidade urbana aqui da capital, na saída e entrada pra autos. A abertura do ano legislativo na Alep terá entrega da reforma do Plenarinho. O curso de Teresina 2024 reúne milhares de funiões na Avenida Raulópolis. É da nossa raiz, é da nossa cultura. Sempre estive no rosto e aqui a gente consegue ver como as pessoas se soltam e colocam a sua alegria pra fora. E ainda nesta edição, você confere como foram os jogos do final de semana pela Copa do Nordeste. E hoje, a partir das 10 horas da manhã, será realizada a abertura do ano legislativo do Piauí. Na oportunidade, será entregue a reforma do Plenarinho da Alep. Quem traz mais detalhes é o repórter James Almeida. Olá Juliana, olá você de casa, bom dia. Muito bem, estamos aqui nos preparativos, viu? Porque hoje inicia a programação da segunda metade do ano legislativo. Essa programação deve iniciar por volta das 10 horas da manhã. Todo esquema já foi preparado aqui ao entorno da Assembleia Legislativa para que essa cerimônia possa acontecer. A cerimônia acontece e aqui na frente da Assembleia Legislativa vai contar com os deputados estaduais e também a presença do governador Rafael Fonteles para a abertura desses trabalhos. E o que marca a abertura desses trabalhos também é a entrega da reforma do Plenarinho da Assembleia Legislativa. O Plenarinho que passou por uma reforma visual, também melhorias de som, climatização e também de todo o ambiente daquele Plenarinho. O Plenarinho deve ser entregue hoje por volta das 10 horas da manhã. A obra começou no finalzinho do mês de dezembro e logo mais às 10 horas a gente vai poder conhecer mais detalhes do Plenarinho da Assembleia Legislativa do Piauí. A gente volta ainda dentro do Bom Dia Assembleia, até para trazer detalhes durante a programação da manhã. A gente vai ter imagens, você está conferindo agora o presidente Franz Zé Silva, que está acompanhando as obras, os últimos dias de obras. Ele esteve presente em todos os detalhes para poder conhecer o Plenarinho da Assembleia Legislativa do Piauí. Então, aí você vê imagens antigas e já já a gente vai conhecer o novo Plenarinho. Juliana, é com você. A gente ainda volta trazendo mais detalhes desse ano legislativo, dessa segunda metade que começa agora. Tá ok, Jamis. Obrigada pelas primeiras informações. E olha, no fim de semana, uma comitiva de agentes públicos visitaram as obras de rebaixamento da Avenida João XXIII. Entre as autoridades estavam o governador Rafael Fonteles e o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado Franz Zé Silva. A obra de rebaixamento da Avenida João XXIII deve facilitar o tráfego na capital, que a cada ano cresce com o número de veículos circulando em Teresina. Sem falar naqueles que usam esse importante corredor de imobilidade para chegar a outros destinos. A expectativa para a entrega deste investimento à população é de que seja ainda este ano. Julho deve ser o mês em que o rebaixamento esteja totalmente concluído. Segundo o superintendente do DENIT, essa é mais uma importante obra para a nossa capital. Essa obra faz parte de um contexto, que é que o DENIT trabalhou desde Campo Maior. Nós temos aí a elaboração do projeto executivo do contorno de Campo Maior em execução, em elaboração. Vamos já já lançar a licitação de Campo Maior a Alça, a duplicação do projeto. Agora, no mês de abril, o DENIT deve lançar a duplicação da obra de Alça Teresina com o contorno rodoviário de Alça. Esta obra aqui que nós temos, que é o rebaixamento da João XXIII, no cruzamento aqui com a Zequinha Freire. O contorno rodoviário de Teresina, que é a duplicação daqui até a Miguel Rosa. Nós vamos relicitar esse trecho, o primeiro trecho, que é o lote 1, da ladeira do Uruguai até a ponte sobre o rio Poti, e agora a expectativa é ir até a Estaca Zero com essa duplicação. Além da entrega do rebaixamento, outras obras também devem ser executadas em diferentes regiões do Estado. Com a garantia de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, a duplicação da BR-343 até a cidade de Campo Maior é mais uma das obras previstas. Muito importante essa obra de 46 milhões. O presidente Lula, assim que assumiu, destravou recursos federais para todos os estados brasileiros, inclusive para o Piauí. Então, as obras estão a todo vapor. Já inauguramos como ministro dos transportes o viaduto do Mercado do Peixe, recentemente. Agora, essa obra aqui prevista para entregar em julho, fundamental para a mobilidade urbana aqui da capital, na saída e entrada para autos. Então, bom contar com o governo que sabe a importância do investimento público e sabe a importância da parceria com estados e municípios. Uma obra muito tempo esperada. Aqui nós temos um gargalo na saída da cidade já de muito tempo e isso causa prejuízo ao tempo que as pessoas têm para deslocamento. Isso é gasto porque fica com queima de combustível. Então, é um fator também econômico. E é uma obra, esse rebaixamento da João XXIII com a Higino Cunha, ela é também uma daquelas obras que estava paralisada. Assim como já entregamos aqui o elevado do Atlantic City, também o alargamento ali em direção a Demerval Lobão, agora estamos trabalhando a todo vapor para concluir esta obra aqui pelo DENIT, que trabalha com muita competência e ainda já com dinheiro garantido, aqui trabalhamos integrado. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Franzé Silva, falou da importância que essa obra terá para a mobilidade da população de Terezina. Nós percebemos agora a necessidade de extravar Terezina na parte da mobilidade urbana, uma cidade que precisa de viadutos. Já foi entregue ali o viaduto do peixe e em final de julho Terezina receberá esse que é um importante acesso não só para essa zona de Terezina, mas também do Piauí. Então, toda a população dos municípios vizinhos passam aqui por essa região. E é um travamento muito grande. Então, com a duplicação, com esse viaduto, isso vem a favorecer a agilidade das pessoas chegarem ao trabalho, chegarem nos seus compromissos, que são diversos aqui em Terezina. Outros parlamentares também estiveram na visita. Quem mora em Terezina sabe o quanto é caótico essa saída aqui, tanto para quem está vindo entrar na cidade, que há negócio por viagem, quem mora fora, como para você sair nesse eixo aqui que vai na saída do litoral. Então, um rebaixamento com recursos federais, do governo do estado, da bancada federal é muito importante para o desenvolvimento da infraestrutura de Terezina e do Piauí. Essa é uma obra importante para a capital, para o norte do Piauí e para todo o Piauí. Afinal de contas, a João 23, BR-343, dá acesso a toda a região leste e sudeste e norte do Piauí, região mais densamente populosa do nosso estado, ao centro de Terezina. Esta obra irá facilitar a mobilidade, o trânsito, melhorar a segurança e injetar recursos na economia, fortalecendo, portanto, a metrópole de Terezina. Os deputados concordam com a mudança que a região terá com a entrega do rebaixamento e falaram também da importância da integração dos governos para a execução de obras como essa. Eu tenho dito que o alinhamento dos projetos estadual com o projeto federal tem rendido bons frutos para a Terezina. Primeiro nós tivemos aí a conclusão da maternidade dona Evangelina Rosa, aqui próximo o viaduto do mercado do peixe, depois a nossa duplicação de Terezina até Demerval Lobão. E agora, esse rebaixamento que em julho deve ser entregue para a população. E com a garantia, que aqui foi nos colocada pelo DENIT e pelo ministro Elton Dias, de que já estão assegurados 180 milhões de reais para fazermos a duplicação de Terezina até Campo Maior. Nossa capital precisa avançar muito em obras estruturantes, principalmente nessa parte de mobilidade urbana. E essa obra do governo federal, ela representa esse respeito e esse momento que a gente está vivendo de muito investimento de infraestrutura no Estado, por parte do governo federal e do governo estadual, para que a gente realmente consiga alavancar a economia local. Isso aqui é o reflexo de quando tem uma integração entre o governo federal e o governo estadual, as coisas andam mais rapidamente. Então nós passamos aqui, digamos, vários anos, quatro, cinco anos, sem o andamento. E agora a coisa andou rapidamente. Então, além desse rebaixamento aqui, que vai facilitar esse fluxo aqui, que entra nessa BR que liga São Luís, Belém, então também a duplicação que em breve já vai ser licitada aqui de Terezina até Alça. Então, são obras estruturantes que estão no PAC, coordenado, lançado pelo presidente Lula há pouco tempo aqui e agora já está bastante avançado. E a seguir, dados do IBGE mostram que o número de igrejas no Piauí é maior que o número de escolas. A gente volta daqui a pouco. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia, você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita pra você. O IBGE divulgou na última semana dados inéditos sobre todas as coordenadas geográficas e o número de edificações. E um dado que chamou a atenção foi a quantidade de templos religiosos no Piauí, que é superior às instituições de ensino. Teresina é a cidade do Piauí com o maior número de templos religiosos, totalizando 1.780. Logo depois, vem Parnaíba e José de Freitas. No total, o Estado possui 10.107 locais. Esse número é bem superior ao de estabelecimentos educacionais, que somam 7.410. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, que trouxe pela primeira vez informações de todas as coordenadas geográficas e tipos de edificações. O IBGE a cada 10 anos faz um censo. Esse nosso censo teve uma demora, que foi causada após pandemia e teve atrasos relacionados à pesquisa. Então, nesse momento, os dados do IBGE não comportam 10 anos exatos, fechados. É os 10 anos, mas alguns pós pandemia, que de certa maneira alterou significativamente até a margem de possibilidade de pesquisa do próprio IBGE. Os dados divulgados servem de referência para que diferentes tipos de governos possam criar políticas públicas de interesse da população. Ainda segundo essa professora, a identificação de menos centros educacionais no Piauí servirá de base para o Estado no planejamento de projetos que possam fortalecer a criação de novos empreendimentos físicos. Quando ele faz a comparação, isso quer dizer que o Estado brasileiro não tem enfrentado adequadamente a questão educacional e nem de saúde. Porque se nós temos mais templos, igrejas e menos escola do que escola e hospital, então isso quer dizer que o Estado brasileiro ainda está carecendo de uma atuação mais qualificada para fazer com que escola e hospitais, eu não digo que supere, mas eles estejam pelo menos em pé de igualdade de respeito à política pública. Lembrando que o Estado brasileiro é laico. Então, se o Estado brasileiro é laico, o Estado é laico, não temos nenhuma interferência. O Estado não interfere nas organizações religiosas. Uma organização religiosa é uma instituição social, com suas condutas, suas doutrinas, seus códigos. Em nenhum momento o Estado brasileiro autoriza o nascimento de um funcionamento de uma igreja, por exemplo. Ele não faz isso. Mas, ele é responsável pelo funcionamento de uma escola e de um hospital. E no próximo bloco, tem as novidades do Legislativo Piauiense com a posse do projeto Parlamento do Futuro e a programação dos cursos de extensão da ELEP. E no próximo bloco, tem as novidades do projeto. Olha, os 30 estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino eleitos para vivenciar as atividades parlamentares durante o projeto Parlamento do Futuro vivem a expectativa de assumirem um mandato de deputado por três dias. Vamos saber como está essa preparação para a posse dos eleitos. O projeto Parlamento do Futuro foi lançado no dia 12 de setembro no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí. O objetivo é ressaltar a importância do poder legislativo, proporcionando aos estudantes da Rede Estadual de Ensino a oportunidade de vivenciar experiências na vida política. Quem foi eleito está na expectativa para ser empossado. Eu me chamo Luiz Guilherme, sou aluno do Célio Chamarro, sou deputado estadual do Jornal Parlamentar no Partido de Saúde e Esporte. E estou muito feliz e muito entusiasmado para os projetos de lei serem aceitos na Assembleia Legislativa do Piauí. Estou muito ansioso, estou muito feliz também, é uma oportunidade única. E eu espero que lá seja algo grande, sinceramente. Porque, como eu falei, é um evento único. Então, aproveitar o máximo que eu puder quando eu estiver lá. Este professor destaca como foi realizado o debate e todo o processo de escolha dos parlamentares do futuro no Prêmio em Norte. Nós fizemos todo o processo, filiamos os candidatos, fizemos as inscrições dos eleitores, tivemos a campanha deles, que foi desenvolvida durante um período do segundo semestre, passamos pela votação, apuração e a eleição dos, e a proclamação dos eleitos. Nós tivemos realmente aqui um total de seis partidos credenciados para participar do processo de eleições. Tivemos cinco candidatos a deputado. Pena que não tivemos nenhuma eleição de uma mulher, foram dois homens, mas tivemos duas candidatas a mulheres também que participaram do processo, democraticamente, e foram eleitos aqueles que tiveram o maior número de votos. Foram o Joaquim e o Igor, que vão representar o Prêmio em Norte na Assembleia Legislativa Mirim. A expectativa para a posse dos eleitos e o cronograma de atividades são pontos destacados pelo diretor da Escola do Legislativo. A última etapa desse projeto vai ser realizada entre os dias 26, 27 e 28 de fevereiro. No dia 25 à noite, os deputados e deputadas eleitos já dormem aqui, já estarão aqui na capital. E no dia 26 pela manhã, eles serão diplomados no TRE e depois descerão aqui para a Assembleia e serão empossados pelo presidente da Assembleia. Logo em seguida, o deputado ou deputada mais velho, conforme a tradição da Casa, assume a presidência dos trabalhos e elege, preside a eleição da mesa diretora. Eleita a mesa diretora e as comissões, os deputados e deputadas do futuro começaram a fazer o trabalho legislativo em si. O projeto já é desenvolvido em outros estados. Uma iniciativa que proporciona vários aprendizados. A reflexão sobre o papel de cada cidadão dentro do processo democrático e busca aproximar os estudantes dos espaços de poder. Esse projeto, como já foi dito várias vezes, ele não é uma coisa inédita no Brasil, mas é inédito na forma como está sendo implementado. Nós estamos fazendo a presidência da Casa, o deputado Franzé e o deputado Lima, que é o presidente da escola, nós elaboramos aí um projeto para simular efetivamente todos os passos de uma eleição. Então, é como se realmente nós tivéssemos realizado uma eleição normal. E esse é o diferencial. Além do tempo que eles ficaram aqui, são três dias. Então, esse é um projeto que, eu repito, é inédito no Brasil pela forma como ele está sendo elaborado e executado. Olha, a Escola do Legislativo Piauiense já está com a grade de cursos de pós-graduação e de extensão do primeiro semestre de 2024 pronta. Vamos conferir. Em relação a cursos, nós iniciaremos o primeiro curso, que é Direito Eleitoral, é um curso de pós-graduação, Direito Eleitoral. Nós iniciaremos dia 16, logo após o Carnaval, dia 16 de fevereiro. E a seguir, nós teremos já curso de Contabilidade e Orçamento, com as inscrições abertas, Direito Previdenciário do Trabalho, que está previsto para iniciar no dia 23 de fevereiro, Energias Renováveis, que é um curso muito importante, eu venho repetindo isso, porque é uma matéria que está, atualmente, é muito importante para todo mundo e o Governador do Estado tem muito interesse nisso. Então, está previsto para iniciar no dia 23 também, de fevereiro. Nós temos Gestão em Saúde, que é uma matéria muito importante, que nós, em breve, a gente anunciará o dia que ela vai começar. Nós temos pós-graduação também em Mediação e Gestão de Conflitos, que está marcada para início no dia 16 de fevereiro. E, além disso, nós temos 10 cursos, Ceremonial Público e Protocolo, previsão de início 19 de fevereiro, Implantação, Gestão e Atuação em Ouvidoria Pública, previsão 26 e 27 de fevereiro e 28, três dias. Fotografia, é um curso muito importante, com previsão de dia 4 de março. Oratória, que é um curso muito procurado aqui, dia 4 de março, início à noite. Licitação em Contratos, ainda não tem a data, mas vai ser à noite. Licitação para iniciantes, elaboração de projetos, é um curso muito importante. Controle social, controle social, claro, das atividades públicas. E produção em TV, produção em TV, não temos a data ainda de início, mas também audiovisual, não temos a data de início, mas as inscrições estão abertas. Então, essa é a primeira grade de cursos de extensão que a escola vai estar apresentando, está ofertando. Hoje será realizada a abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa do Piauí. O momento será marcado também pela entrega da reforma do Plenarinho. Outras melhorias ainda devem ser realizadas ao longo de todo este ano. Já está tudo pronto para a entrega da primeira etapa das reformas que a Assembleia Legislativa do Piauí irá passar ao longo de 2024. A melhoria no Plenarinho, deputado Prado Júnior, iniciou ainda no ano passado e está sendo entregue nesta segunda. O local, que está todo reformado, será usado provisoriamente para as sessões da casa por um período estimado de até três meses. Isso porque o Plenário, deputado Valdemar Macedo, também será reformado. A primeira etapa da obra de reforma da Alep, capitaneada pelo presidente e deputado Franzé Silva, é a entrega do Plenarinho. O Plenarinho, deputado Prado Júnior, é um espaço extremamente importante, muitos eventos acontecem, é um espaço de realização de eventos importantes para a sociedade piauiense. E a partir de terça-feira nós vamos iniciar a reforma do Plenário. Então o Plenarinho vai funcionar também durante dois meses, cerca de dois meses, enquanto a reforma do Plenário estiver ocorrendo. Ele vai funcionar como o pulmão da casa, o coração da casa. Todas as sessões da Assembleia, nos próximos dois meses, ocorrerão no Plenarinho, deputado do Prado Júnior. O ano legislativo na Alep inicia nesta segunda com a visita dos parlamentares e outras autoridades no Plenarinho. Após esse momento, todos devem se dirigir ao Plenário Valdemar Macedo, onde haverá a leitura da mensagem anual do Poder Executivo. A gente vai receber toda a população de todo o Estado do Piauí e também todos os parlamentares aqui da nossa casa. O presidente da Assembleia, o deputado Franzé Silva, realiza a solenidade de abertura do ano legislativo, o segundo ano da vigésima legislatura aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. São esperadas, em primeiro lugar, a população, esta é a casa do povo, todos os parlamentares e também a sua excelência governador Rafael Fonteles para a tradicional leitura da sua mensagem anual aqui na Assembleia Legislativa. Ainda este ano, toda a estrutura da Assembleia Legislativa deve passar por reformas significativas para melhor atender os servidores, deputados e a população. Entre os espaços previstos estão os gabinetes dos parlamentares, a área da presidência e o anexo da Alep. Será reformado também o espaço gastronômico da casa, que fica bem ao lado do Plenarinho. Todas as mudanças estruturais e técnicas visam ampliar os serviços prestados pela casa do povo piauiense, buscando uma proximidade cada vez maior com a população. Modernizar a estrutura física da Assembleia, esse é o principal objetivo. Então, melhorar a acessibilidade, melhorar o acesso de forma geral para todas as pessoas que visitam a casa, principalmente para a população, mas também para os deputados e deputadas e para os servidores da casa, melhorar as instalações elétricas, as instalações hidráulicas, fazer uma revisão de todos esses aspectos, porque é uma casa que já tem seus 40 anos, então a gente precisa dar uma atualizada. Então, essa é uma reforma ampla, uma reforma bastante significativa e vai cobrir todos os espaços da casa, como eu já reportei. Com essa reforma, a gente vai estar adequando à estrutura física da Assembleia os melhores padrões de funcionamento de um prédio que, como esse, precisa ter uma boa estrutura para receber as pessoas no dia a dia. E a seguir, você confere como foi o curso de Teresina de 2024. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão oferece cursos de capacitação profissional e pós-graduação em convênio com instituições de ensino superior do Piauí, reconhecidas pelo Ministério da Educação. Já são milhares de alunos diplomados e mais de 30 cursos oferecidos. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida, a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. Assembleia Legislativa do Piauí. Estamos de volta com o Bom Dia Assembleia e agora vamos falar de Carnaval. E olha, Teresina se enche de cores, música e esperança com o lançamento do Carnaval Massa 2024. Uma iniciativa promovida pela Secretaria de Estado das Mulheres do Piauí que visa garantir uma festa alegre, consciente e livre de assédios. A campanha de Carnaval da Secretaria Estadual da Mulher tem como objetivo combater a misoginia, a importunação sexual e todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres. Gente, e Carnaval é tempo de diversão. Carnaval é tempo de união, é tempo de alegria, é tempo de dança e principalmente respeito, não é? Exatamente, essa é a folia que a gente quer, folia com respeito, respeito a todas as diversidades. O cronograma de atividades inclui ações educativas durante o curso do Zé Pereira de Teresina e blitz em locais estratégicos da cidade. Além disso, a presença da campanha se estende a diversos municípios do Estado. O Carnaval Massa é um Carnaval com respeito, com segurança. A gente pode paquerar sim, porque as pessoas perguntam, pode paquerar? Pode, não pode é forçar a barra, forçar o beijo, forçar o abraço. Porque quando a gente diz não, a gente não quer dizer sim, a gente quer dizer não. A gente tem um diálogo com os municípios, Secretaria Municipal de Mulheres, as prefeituras, a sociedade civil organizada, empresas. Então são várias atividades que a gente participa em outros municípios e não só em Teresina. Esse trabalho que está sendo feito aqui pela Secretaria das Mulheres, mostra que a gente deve pular com respeito, com respeito ao corpo da mulher. E quando for não, não é não. Então precisa ter esse respeito. Durante o Carnaval, a divulgação da rede de atendimento vai ser fortalecida, disponibilizando contatos como o protocolo EIMERMAN, a polícia militar, a ouvidoria da mulher e vários outros. A importunação sexual, ela vem, é uma lei que vem desde 2018, sabe, que dá uma penalidade de 1 a 5 anos nos casos de importunação sexual. A gente está querendo um Piauí sem misoginia, um Piauí sem ódio, e por isso a gente está indo para a rua para dizer, ó, só se eu quiser, e minha irmã se liga. O curso de Teresina deste ano foi realizado no sábado com muita diversão e criatividade. Vamos saber como foi essa festa na reportagem de Filipe Leal. O curso de Teresina é uma das maiores e mais tradicionais festas do Estado. O evento, todos os anos, reúne uma multidão na Avenida Raul Lopes. Alegria, irreverência e muita descontração dão o tom da folia. Esta família chegou cedo para curtir na Avenida. Uma galera bem animada e disposta. Uma festa para as famílias, né, para resgatar as tradições, as marchinhas, né, da cultura, do carnaval, trazer as crianças para brincar, tirar um pouquinho de casa das telas, né, que tinham que não estavam querendo nem vir. A gente com muita insistência conseguiu trazer para poder, né, vir ver a fantasia, o povo fantasiado, brincar um pouquinho na folia. É um evento muito familiar, então eu vim para aproveitar e conhecer. Estou bem animada para aproveitar essa festividade, que é uma festividade importante de Teresina. Estou vendo aqui muitas famílias, estou vendo policiamento, então estou bem tranquila em relação a estar aqui. Aqui vale a animação e a criatividade. Entram em cena os foliões fantasiados e vários caminhões caracterizados. A Avenida se torna palco de várias manifestações culturais. Cores, simpatia e um clima contagiante. Gente que incorpora vários personagens e se joga na folia. Aqui é uma inspiração no Gavião Negro da DC Comics, né, que eu achei muito massa, o filme que foi lançado, acho que ano passado, aí eu decidi fazer essa, porque para poder abrir as asas também, né, fazer aqui, ó. Eu sou daqui de Teresina, fui embora já faz algum tempo e eu nunca participei do curso e dessa vez eu vim aqui para resolver umas coisas em Teresina, fiquei um pouco mais e coincidiu de eu estar aqui. Eu disse, ah, eu não vou perder. E aí aproveitei a joaninha para aproveitar essa festa maravilhosa. Estou muito animada. Minha avó acordou, eu costurei e eu estou aqui. Para garantir o clima de paz e tranquilidade, a Polícia Militar do Piauí esteve presente fazendo a segurança do evento. Um efetivo de mais de 700 policiais militares distribuídos em pontos estratégicos. No local, foi instalado o Centro Integrado de Segurança Pública, além de vários pontos de observação. É uma festa da diversidade, é uma festa da pluralidade, em que reina o respeito. E a Polícia Militar se faz presente, como todo mundo faz, para garantir que seja uma festa bonita, uma festa de alegria. A Polícia Civil também fez parte das Forças de Segurança que atuaram no curso. Nós temos quase 800 policiais das Forças de Segurança, entre Corpo de Bombeiros, Policiais Civis e Policiais Militares, para garantir uma maior sensação de segurança do folião que vem aqui para o curso. Nós instalamos também um centro integrado, onde vamos fazer o atendimento das pessoas que, por um acaso, forem vítimas de algum crime aqui no curso. As viaturas do Corpo de Bombeiros do Piauí foram posicionadas em locais estratégicos ao longo da Avenida Raul Lopes para atender as possíveis ocorrências. Estamos aqui cumprindo mais uma operação, uma operação para fazermos aqui atendimento a incêndios, salvamento e resgate. Nós estamos com a guarnição de salvamento, uma guarnição de resgate, uma guarnição de combate a incêndio, para atender também as nossas demandas. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, esteve de plantão com as ambulâncias de suporte avançado para atendimentos em saúde. O SAMU se faz presente aqui com a ambulância de suporte avançado, foi deslocado justamente para esse atendimento e priorizando aí um atendimento rápido, uma remoção rápida caso haja necessidade, né? A gente está aqui de prontidão com a equipe completa, com material para atendimento, primeiro atendimento, estabilização do paciente, no caso de ser realmente necessário esse atendimento. E na Avenida, além da alegria, não pode faltar o respeito. A Secretaria das Mulheres alertou para os casos de importunação sexual durante as festas carnavalescas. Nós da Secretaria, nós estamos aqui no curso, divulgando os canais de atendimento e também informando que durante o curso nós vamos ter aqui o Centro de Operações integrado na Secretaria de Segurança com delegados da Polícia Civil para atender caso uma mulher seja vítima de importunação sexual. No que diz respeito à mulher, nós temos no Piauí a campanha Piauí Sem Misoginia, que é uma campanha que trabalha o enfrentamento a todas as formas de discriminação contra as mulheres. E aqui no carnaval a nossa campanha não é não, só se eu quiser, que nós trabalhamos a lei contra a importunação sexual. E no meio da multidão, o deputado estadual Fábio Novo falou da importância dessa manifestação para a cultura do Estado. Isso é pensar um calendário de eventos, eventos que possam promover a cultura, promover o turismo. Esse é um evento. O carnaval é da nossa raiz, é da nossa cultura. Sempre estive no rosto e aqui a gente consegue ver como as pessoas se soltam e colocam a sua alegria para fora. Está aí uma festa para lá, de animada. E olha, a gente vai voltar a falar sobre o início do ano legislativo diretamente da Casa Parlamentar com o repórter James Almeida. É com você, James. O que é 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 o que Torno? Já vai ajeitar? Está ok aí? Volta e agora você já percebeu que a gente está num local diferente, né? A gente já está no plenarinho do deputado Prado Júnior, o plenarinho que foi reformado. E quem vai falar mais detalhes dessa reforma é o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Franzé Silva, que está aqui com a gente. Bom dia, deputado. Bom dia. Na realidade, nós tivemos um ano todo de 2023, vencendo a burocracia, fazendo as licitações, para que agora, em 2024, a gente possa ter as grandes intervenções de reformas na Assembleia Legislativa, mas também de ampliação do nosso trabalho dentro da TV Assembleia. Então, vencida essa parte de licitações, a parte burocrática agora, é a parte de entrega efetiva das melhorias e dos avanços que nós queremos na Assembleia Legislativa. A começar hoje pela entrega do nosso plenarinho, plenário deputado Prado Júnior, aonde nós iremos inaugurar toda essa intervenção que foi feita aqui, modernização, e isso faz com que haja para acolhimento da sociedade, já que aqui acontece, acontecem geralmente as sessões solenes, aqui vai acontecer as audiências públicas, onde a sociedade vai ser melhor acolhida. Teremos aqui, durante o período de fevereiro até abril, o funcionamento do plenário maior. Os deputados irão fazer as sessões aqui no plenarinho até o mês de abril, quando, pelo cronograma, deverá estar concluído o trabalho que vai ser feito no plenário Valdemar Macedo. Nós iremos modernizar o plenário Valdemar Macedo e, a partir de maio, voltam a acontecer as sessões no plenário de cima e o plenarinho fica à disposição das comissões, da sociedade, para as suas reuniões serem feitas de forma mais organizada e confortável. Presidente, as intervenções não vão ser só no plenário, do plenarinho, no plenário principal aqui da Assembleia. Outros setores da Assembleia também vão ganhar também mais espaços, reformulações? Nós iremos fazer uma grande reforma também em toda a área onde funcionam os gabinetes dos deputados e deputadas. Queremos padronizar, dando conforto e dando agilidade ao funcionamento da casa. Mas também faremos intervenções na área administrativa. O Anexo também vai sofrer algumas ações de modernização para que a gente possa entregar, no final do ano de 2024, uma nova Assembleia para o povo do Piauí. Bom, e temos boas notícias também para a TV Assembleia, né, presidente? Nós vencemos também a fase de licitação e a ideia é interiorizar a nossa TV Assembleia. Então, nós iremos ter transmissões ao vivo na cidade de Parnaíba, na cidade de Picos e na cidade de São Raimundo Nonato. Hoje já temos o funcionamento ao vivo em Esperantina. Então, a ideia é que esses quatro municípios possam produzir conteúdos. Nós teremos equipe desses quatro municípios fazendo um jornalismo regional. Nós queremos, de forma organizada, cada vez mais levar para o público piauiense essa opção de uma TV pública moderna, que tenha conteúdo, que tenha ali a participação da população. Então, a nossa ideia é fazer, nesse ano ainda, a ampliação para mais três municípios, totalizando quatro, além da capital, com geração de conteúdo e melhoria da nossa rede, da nossa grade de programação, cada vez mais interagindo com o esporte, com a cultura, com a notícia como um todo, fazendo o piauiense se sentir dono e incluídos dentro da TV Assembleia. É um processo que nós estamos dialogando com a administração da mesa diretora, mas também com a nova gestão que foi implantada lá na TV Assembleia. Presidente, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco, às 10 horas, tem a cerimônia de inauguração. Vai contar com a participação do governador, né? Do governador e do ministro Elton Dias. O ministro está no Piauí e fez questão de participar dessa sessão de hoje. Pronto. E você vai acompanhar, dentro de toda a programação, a inauguração aqui da reforma do plenário e mais detalhes também dos trabalhos que iniciam agora para este segundo semestre. É com você, Juliana. Obrigada pelas informações. Bom dia para você, James. E olha, os animais de estimação são as paixões dos seus donos. Muitos são considerados como membros da família e não ficam de fora de nenhuma programação. Com a proximidade do carnaval, a moda pet ganha espaço em Teresina. Falou em folia, o caju não perde. Ele é o xodó da Lourdes e participa ativamente de momentos de diversão da família, como o carnaval, por exemplo. Na realidade, no carnaval e também em outros períodos, como festas temáticas, de um clubinho que a gente participa daqui de Teresina, que é um clube voltado especialmente para a raça dele, que é a Mães de Chitos e o THL. Nós temos várias festas temáticas e a gente gosta de incorporar, de entrar mesmo no tema, no ritmo. E geralmente a gente faz as fantasias tanto para ele como também as nossas, né? Minha e da minha esposa. A gente costuma ir a caráter e vamos combinadinhos, né? A gente gosta de fazer isso para poder eternizar esses momentos, né? Que cachorro não tem uma vida tão longa, né? Mas a gente quer aproveitar com ele o máximo possível e da melhor maneira possível. Então, tudo que a gente pode fazer para eternizar esses momentos com ele, ficar uma coisa bem legal, a gente faz. E o mercado de fantasias e adereços para os pets está crescendo. E de olho nesse público, a Daniele apostou nesse ramo e está realizando o sonho de muita gente. O mercado pet, ultimamente, desde a pandemia, cresceu muito, né? Uma porcentagem, assim, bem boa, porque as pessoas precisavam de uma companhia, precisavam de um filho, né? Como a gente chama, nossos bebês, nossos pets, gato, cachorro, todas as raças, assim, raça definida, chito, tem vários clubinhos em Teresina que surgiram também depois desse crescimento, né? Do mercado pet. Então, as pessoas começaram a procurar roupinhas, pijaminhas, e cada período a gente faz, né? Uma roupa característica. Então, esse ano, a gente teve que arrasar no carnaval, porque os clubinhos estão arrasando também nas festas. E aí, a gente tem que botar essa cachorrada, essa gatarada, para poder também brincar. E tem fantasia para todo gosto, com personagens, cores da moda, além de acessórios e muito mais. A Daniele conta que recebe muitos pedidos e todos são únicos. A gente realiza os sonhos das pessoas, a gente faz encomenda de fantasias altamente criativas, que as mães chegam com a ideia, os papais de pet chegam com a ideia para a gente, e a gente vai num ciclo de, digamos, de criação, né? Até a pessoa vir com um feedback maravilhoso para a gente, dizer que adorou a roupa, que se divertiu muito. E os cachorrinhos também estão muito dentro de casa. Vamos tirar essa cachorrada dentro de casa e vamos brincar o carnaval também nos clubinhos. A construção dos modelos tem o toque da dona Albertina, que dá dicas importantes para ter uma fantasia agradável para os pets. O cliente me pede uma roupa, né? Eu sempre indico para ele que a roupa tem que ser de algodão, porque tem que ser confortável e leve, porque se ele vestir e não ficar confortável, ele não vai querer mais vestir a roupa. Tem que ser uma roupa, por exemplo, o acessório, o chapéuzinho. Ele tem que ficar na posição equilibrada, porque não incomode ele, senão ele enfia a cara no chão e não vai mais querer. A roupa leve, porque nós temos muito calor. O Caju já está com a fantasia desse ano pronta para o carnaval. E detalhe, ela não pode ser mostrada antes do concurso, afinal, ele já coleciona alguns títulos. Para esse carnaval de 2024, a gente montou uma coisa bem legal, né? Que vai ter o nosso bloquinho de carnaval, só dos títulos aqui de Teresina. E é surpresa, na realidade, porque não teve ainda. E a gente costuma ir de surpresa. Geralmente, a gente vai combinada, né? Só que dessa vez, a gente bolou algo bem mais legal com outras pessoas também, com outros amigos nossos. Então, a gente está combinando aí uma fantasia meio que grupal. E no próximo bloco, você confere os detalhes do esporte fialiense desse final de semana. A gente volta daqui a pouco. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora, é só interagir. E agora vamos falar de esporte, começando pelo campeonato piauiense. No sábado, enquanto os foliões se divertiam no corso, os torcedores do Fluminense e Parnaíba apoiavam suas equipes no estádio Lindolfo Monteiro. Vamos aos gols do jogo. No estádio Lindolfo Monteiro, o Fluminense abriu o placar logo nos primeiros minutos de bola rolando. Gabriel Vieira finalizou e no rebote do goleiro Victor, ele conseguiu acertar o gol. Mas nos acréscimos, o autor do gol do vaqueiro acabou sendo expulso após atingir o rosto de Chechel com um cotovelo. O lance gerou confusão generalizada. No segundo tempo, a equipe azulina aproveitou a superioridade numérica e empatou logo no início com essa cabeçada do zagueiro Adriel. Na metade da etapa, os times voltaram a ter a mesma quantidade de jogadores em campo, com mais uma expulsão. Dessa vez, para o lado azulino, com o Adriel recebendo o cartão vermelho. A maior chance de fazer a diferença e virar o placar foi com o Fluminense nos acréscimos. Gustavo cruzou na pequena área e Henrique, sem goleiro, desviou a bola por cima do gol. Placar final, Fluminense 1, Parnaíba também 1. E olha, antes de ir para os gols, como vocês já viram, quem está aqui do meu lado é o Felipe Leal, para comentar um pouquinho aí desses jogos que aconteceram no final de semana, né Felipe? Bom dia para você. É isso, bom dia Juliana, bom dia aos nossos telespectadores. A gente viu esse jogo aí no Lindor Fonteiro, foi no sábado à tarde, enquanto a turma curtiu o curso de Teresina. Jogavam Fluminense e Parnaíba no Lindor Fonteiro, viu Juliana? Um a um, placar do jogo. Um resultado importante para o Parnaíba, né, que empatou fora de casa. E o Fluminense está devendo dentro do campeonato. A gente esperava bem mais do Fluminense dentro da competição. É um time que, pelo que se vê nos últimos anos, tem relação a investimentos, poderia realmente estar fazendo um papel melhor dentro do campeonato piauiense. Mas está devendo, só tem quatro pontos. É o terceiro colocado aí do grupo B do campeonato estadual. Como eu disse, empate bom para o Azulino, para o Tubarão. Chegou aos sete pontos dentro da tabela. Está aí, um a um foi o placar desse jogo no sábado à tarde. E ainda falando sobre esse grupo B do campeonato estadual, Juliana, tivemos aí. É o jogo do Uberense, lá no Gerson Campos. Cachorro Louco fez o dever de casa, derrotando o Coriçabá 2 a 0. Somando mais três pontos, né, chegando aí a 100% de aproveitamento. O que é importante para o time lá da primeira capital. Quatro vitórias dentro do campeonato, 100% de aproveitamento. 12 pontos somados. E o Coriçabá está na lanterna, viu? Se não abrir o olho, a turma lá de Floriano, time de Floriano. Situação difícil aí, né? Situação difícil, Juliana. Cai para a segunda divisão, né? Regulamento mudou, mas é importante realmente que o Coriçabá abra o olho, porque já vamos para a quarta rodada e o time não venceu ainda, né? Tem nenhum ponto aí na lanterna dentro do campeonato, viu, Juliana? Olha isso aí, realmente a gente tem que correr atrás do prejuízo, né, Filipe? É verdade, correr atrás do prejuízo. E lá o Coriçabá, a turma, parece que está cochilando. Não acordou ainda para o campeonato piavense. Olha, a gente segue falando de futebol, porque agora o assunto é Copa do Nordeste, porque na tarde de ontem no Lindolfo Monteiro, o Autos e o Vitória da Bahia ficaram em empate sem gols. O Filipe Leal, né, Filipe? Você esteve lá e vai comentar para a gente. É verdade, Juliana. Eu estive lá, tá bom, no Lindolfo Monteiro. Ontem à tarde, né, nesse empate sem gols pela Copa do Nordeste, foi a abertura da Copa do Nordeste, 0x0, entre Autos e Vitória da Bahia. A gente está conferindo aí os lances, né, os principais lances, os principais momentos desse jogo. A gente tentou aí, realmente, reportar os principais. Está aí um chutaço, né, de fora da área, grande defesa do goleiro careca da equipe do Autos. O Vitória criou bem mais no jogo, foi um time mais ofensivo, mais para cima, né, mais agudo. E o Autos ficou devendo, tá bom? O empate dentro de casa não é bom para as pretensões do Jacaré dentro da competição. O Vitória, com jogadores experientes, o goleiro Muriel, que já jogou no Fluminense, inclusive é irmão do Alisson, goleiro da Seleção Brasileira de Futebol, titular hoje. Muriel, goleiro do Vitória, é irmão do Alisson. Ontem, ele não foi muito, realmente, cobrado dentro do jogo, até porque o Autos ficou devendo, como eu disse, não atacou muito o Jacaré. Alguns lances pontuais, mas o Vitória criou bem mais, poderia ter faturado aí três pontos. O time baiano, né, o Leão, lá da Bahia. Enquanto que tivemos ainda no segundo tempo, né, você está conferindo ainda o lance do primeiro tempo, aí o único chute, né, do Autos, pro gol, essa defesa do Muriel. Talvez tenha sido o lance crucial do Autos dentro do jogo, mas o goleiro do Vitória foi bem, fazendo grande defesa, tá bom? Tá aí, empate importante para o Vitória, né, faturando um ponto fora de casa. Sempre em casa, jogando em casa, o objetivo do time que joga em casa é vencer, somar três pontos, fazer o dever de casa, mas o Autos não fez, joga contra a equipe do Ceará, no próximo domingo, lá em Fortaleza, na Arena Castelão. Olha, eu acho que estava a Bruxa solta nesse final de semana, será, Felipe? Porque o River também fez sua estreia na Copa do Nordeste, mas foi derrotado fora de casa pelo 13 de Campina Grande, da Paraíba, com um gol aos 40 minutos do segundo tempo. Que resultado, hein, Felipe? É verdade, viu, Juliano? O River, olha, jogando lá no Amigão, em Campina Grande, né, contra o Galo da Borborema, né, precisava realmente ter feito um papel melhor. Segurou o primeiro tempo, no 0x0, depois foi para a etapa final, o gol saiu aos 40 do segundo tempo, o gol do 13 lá da Paraíba, e foi o Edmundo, né, tem nome de craque, né, Edmundo jogou no Palmeiras, grandes clubes aí da Europa, Fiorentina na Itália, mas esse Edmundo aí é o Edmundo do 13 lá da Paraíba. Tá aí o gol, hein, jogada pelo meio, chute, baixo, e o goleiro tricolor aceitou. Foi o único gol do jogo, 1x0, vitória do 13, que é o Galo da Borborema, confronto dos galos, o Galo da Borborema, lá de Campina Grande, que é o 13 da Paraíba, e o Galo Carijó, é o River do Piauí. Tá aí, portanto, né, 1x0, foi a vitória do 13, somou 3 pontos, e o River agora, Juliana, joga no sábado contra o Bahia, esse jogo vai ser aqui em Teresina, no Lindolfo Ponteiro, aliás, no Albertão, porque o River teve essa logística de mudança, né, de locais de jogos. Anteriormente, o torcedor estava acostumado a ver o River jogar no Lindolfo, agora é no Albertão, sábado, 4 da tarde, contra a equipe do Bahia, segunda rodada da Copa do Nordeste, viu, Juliana? Muito bem, é situação complicada, né, porque logo na estreia, perder fora de casa, né, Felipe? É verdade, mas, como o 13 fez o dever de casa, agora resta ao River fazer o dever de casa jogando no Albertão, diante do seu torcedor, então, recuperar esse ponto aí, perdido, jogando fora. Sem escolhas, né, sem escolhas, tem que ganhar. E é uma competição difícil, complicada, a Copa do Nordeste, são clubes de primeira divisão, vitória mesmo, no ano passado jogava a Série B do Brasileiro, é garantir o acesso e vai para a Série A desse ano. O Bahia também, clube de primeira divisão, o Ceará, enfim, são grandes clubes do futebol do Nordeste e o Autos e o River são os nossos apresentantes. Como é que fica a tabela aí de classificação dos times piaunes? Olha, Juliana, em relação à tabela de classificação, o Autos realmente ficou com um ponto, né, nessa primeira rodada e o Galo Carijó ainda não pontuou, né, precisa vencer esse jogo, o River ainda sem pontuar e o Autos com um ponto diante da equipe do Vitória da Bahia. Está cedo, apenas a primeira rodada aí da Copa do Nordeste, a gente vai ficar aguardando aí a segunda rodada, Juliana. A gente torce aí para essa recuperação dos times piauienses. Obrigada, Felipe, bom dia para você. Valeu, abraço. E olha, com o Felipe aqui do meu lado, a gente encerra o Bom Dia Assembleia de hoje, desejando para você um excelente começo de semana, uma ótima segunda-feira a todos, né, Felipe? E tchau para vocês, até mais. E tchau para vocês.